E aí meu povo, né? Começando mais um vídeo, espero que vocês gostem, é aquele que não é inscrito, né? Que está passando aí pela primeira vez, se inscreva por favor e deixa um like, toca no sininho para receber as notificações, compartilha o vídeo e eu vim com vocês mostrar as receitas que a gente usa, que vocês pediram, que eu falei. Ó, gente, eu já tomava limão há muito tempo, só que eu não tomava limão com água quente. Eu e a Ivonete, nós tomávamos limão com água morna. Quase um ano já, viu? Passamos muito tempo tomando de manhã. No começo foi muito ruim, então não sei o que, ele é ruim. Vou dizer a você que é, nossa, que maravilha. Mas se você sabe que é para o seu bem, para a sua saúde, você tome. E disse que isso é muito bom para matar, né, o vírus. E aí nós tomamos durante muito tempo. Aí teve um tempo que eu disse assim, vou dar uma parada com limão. Uma semana mais ou menos. É, aí parei uma semana ali, mas eu já estava, eu estava bem protegida já, né? Mas eu dei uma parada com limão. E aí eu escutei o povo dizendo, né, a gente vai vendo reportagem e tudo, que o limão com água quente era bom para o negócio, né, para o vírus. Para matar tal ali da garganta e tomar, né, enquanto ele estivesse na garganta. Porque disse que ele fica alojado na garganta durante um tempo. Não sei bem direito explicar isso. Na minha ficou. Parecia mais uma, sabe, uma espinha de peixe. Que tinha, que estava ali furando, sabe? Me incomodando aquilo. Passei muitos dias antes. E depois foi que veio as dores, o cansaço, a fraqueza, né, tudo isso. Então, gente, a tosse, né, a falta de ar. É, e aí eu falei para a Ivaneide, eu falei, Ivaneide, vamos voltar a tomar o limão. E mandamos comprar o limão. E aí a gente fez, ó, vou fazer para vocês verem. Aqui tem um pouco de água. A água vai ferver. Tá? E eu coloco o limão aqui, ó, gente. Já foi tudo lavado. Tá? Tudo esterilizado. Eu quero ver se dá, se dá tempo eu fazer meu almoço para vocês, com vocês também, né? Ó. Minha mão tá limpa, gente. Eu acabei de fazer o aceio. É aceio é que fala de manhã. Ai, Bisa. Ai, gente, vai acabar uma conversa que eu acho muito engraçada, né? Então, eu já lavei o rosto, já escomeu o dedo. Já fez o aceio, né? Já pedi os cabelos. Então, no meio dessa coisa tudo, eu já lavei as mãos. Ó. Esse limão, eu não sei como é o nome, mas ele não tem semente. É o galego. É galego, mas o povo disse que galego é o outro, é o tai chi. Tai chi, desculpa. Isso. Galego é o mais amarelinho, né? Então, olha aí. Tirei o suco dele. Aqui eu coloco água fervendo dentro. Eu não encho muito, não, para não julgar da Ivone. Mas hoje o meu, eu tomei o meu às 5 da manhã. Por isso que eu não vou tomar agora. Eu levantei às 5 da manhã. E fui no banheiro. E fiquei, fui dando uma olhada, que eu sempre dou uma olhada nos comentários de vocês. Ali, coloquei, dei uns coraçãozinhos, né? Dei meu coração para vocês. Sabe? 5 da manhã, eu dei meu coração para vocês. Tremendo de frio. Sim, era outra coisa que eu ia falar, gente. Não estou mudando de assunto, não. Vocês vão ver sempre eu com esse casaco, com essa blusa aqui. Que isso é um pijama que eu tenho há muito tempo. E eu tenho a calça dele também. Mas também não vou ficar aqui, parecendo uma moça para vocês, né? Coelho, a calça e a camisa, né? E vocês vão ver eu. Porque enquanto tiver muito frio assim, eu não aguento ficar de blusa, gente. De casaco assim, de manga curta. Eu fui para o sol ontem, gente. Com o meu casaco. Com a blusa normal, né? Quando eu voltei, eu estava tremendo. Bom, o que era o que eu estava dizendo, Neida? Está vendo? Eu fui inventando outra coisa. Que você não vai judiar muito de mim. Ah, então, eu não vou judiar muito dela. Olha aqui, ferveu a água. Já ferveu, está vendo? Aí eu coloco aqui. Então, eu não vou judiar muito dela. Mas é esse que ela vai tomar. Bom dia, pessoal. Aqui é o limãozinho com água bem quente. É muito bom. Vocês que vêm em qualquer suspeita aí do bichinho, né? Tomem. Olha que delícia. E o bichinho. Olha que delícia. Olha que delícia. Olha que delícia. E o bichinho dela demora, gente. Eu, como eu costumo tomar o café quente, eu, sabe, eu tomo uma xícara de café quente rapidinho. E ela demora. Eu tomo sempre o meu suco, o meu limão com água de manhã, com água quente. Eu tomo e ela fala, você já tomou? Eu falo, eu já. Tomando. Pronto, gente. Não deu nada. Isso é para o nosso bem. Vamos tomar, certo? Como eu falei, já foi lavado. Todas essas frutas já foram lavadas. Vocês sabem, né? Deixa eu falar uma coisa. Agora eu vou falar outra coisa que eu também aprendi. Que isso ajudou bastante na respiração, em tudo. Eu não sei por quê, mas diz que esses dois aqui faz outro... Outro benefício, né? Então, vamos cortar ele. Vou cortar melhor para ficar melhor para... Para bater, né? Para bater no liquidificador. Como eu já disse, esse limão não tem semente. Então, já ajuda bastante. Agora a laranja tem, né? Gente, uma coisa. Eu só gosto de laranja assim. Da casca escura. Aquelas laranjas da casca amarela, amarelada, eu não gosto muito, não. Laranja, para mim, eu tenho que sentir um pouquinho do azedo. Azedo. É, sou masoquista? Eu não sei. Mas eu não sou muito cheirada de laranja doce. Tipo laranja lima. Eu comprava a vez para os meus meninos quando eram pequenos, né? Mas eu disse, como é que a pessoa pode gostar de uma laranja dessa? Aí você corta. Tem que ser com casca e tudo. Não é dizer assim, ah, mil maravilhas, gente. Isso faz bem para a saúde, né? Faz bem para a saúde. Para a nossa saúde agora, em tempos de pandemia, de vírus, né? Se você vê que você está adiantinho, você foi no médico, você vê que você está com sintomas, com dor no corpo, né? Aí com dor de cabeça. Foi isso que fez, meu povo, eu tomar o azitromicina. Por quê? Porque a Stephanie também passaram para a Stephanie. Passou esse, passou o Tamiflu, né? Só que o Tamiflu, ele custa quase 300 reais. Ele é um remédio caríssimo. Eu disse, em nome de Jesus, nós vamos tomar só o... Azitromicina. O azitromicina. Porque que toda vez foge o nome desse remédio. E aí, passaram por Jorge, de pirona, e não passaram nenhum remédio para o vômito, né? Dele. Aí eu também mandei comprar plazio. Quando eu comprei plazio, no primeiro dia ele já parou com o vômito. Se não, eu acho que ele nem tinha resistido. Porque ele estava tão fraquinho, tão fraquinho, de tanto, né? Jogar tudo para fora. E aí, gente, nós tomamos nosso remédio. Nossa azitromicina por sete dias. Foi sete comprimidos, né? Tomamos por sete dias para fazer o efeito mesmo. E graças a Deus, não precisamos de hospital. Como eu digo para vocês, o caso do Jorge é diferente. Ele é um paciente renal crônico, um paciente com anemia. Porque a própria hemodiálise deixa o paciente com anemia. Imunidade super baixa, né? A imunidade muito baixinha. Não se alimentou durante dias, né? Com esse problema. Foi no médico duas vezes e os médicos não passaram nada. Só de pirona para ele tomar. Ó. Vou botar pouca água. Porque esse negócio não é muito legal, não. Pronto. Agora eu vou coar, gente. Porque está cheio desses bagaços e isso aí para eu beber, eu não bebo, não. Eu já disse a vocês, o problema que eu tenho é o negócio de beber remédio. É que graças a Deus, eu tomo meu limão sossegado. Pegar uma colher aqui. Aí o certo, gente, é você aqui botar uma colher de mel. Eu acho que o meu mel não dá mais uma colher. Né, Elbinha? E nós não se acertamos com esse mel ainda, mas vai dar tudo certo desse mel vir, minha filha, para cá. Pronto. Não precisa tanto... Deixa eu despejar essa água. Ó. Ele fica assim, ó. Nessa consistência, né? Nessa cor. Não precisa você tomar um copão cheio por cima, não. Que remédio, gente? Se você tomou três golinhos, já é o suficiente para você. Melhorar. Não precisa você tomar um tambor de uma vez, sabe? Um balde para fazer efeito, não. Eita, essa tampinha. É ruim para sair desse mel. Meu mel está bem pouco. Aí vocês vão dizer, biso, mas você tem diabético, não pode tomar mel. Gente, uma colher de mel para o diabético não faz esses mal, não. Ó, de uma colher. Deixa essa garrafa aqui. É que essa junção dos três juntos faz muito bem. Eu vi até o homem dizendo, se você não tem mel, põe açúcar, um pouquinho de açúcar. Mas, como eu tenho esse pouquinho de mel, eu quis mostrar para vocês como é o certo, a receita certa, né? Esse negócio está trabalhando aqui, né? A receita certa. Deixa eu dissolver. Gente, não é a mil maravilha. Mas, com certeza, é uma vitamina C pura. Vamos lá. Tomou tudo! Terminou. Está aí a receita que vocês me pediram na internet. Lá no... No canal. No canal. Como de resto da história. Estou fazendo para vocês verem como é. Já fiz. Daqui a pouco eu volto, cortando aqui um frango. Que o bicho está tão gelado. Tiramos de noite. A gente tinha que ter tirado na noite passada. A gente tinha que ter tirado no cafézinho. Que esse café hoje, ele vai passar pela duta, pela ponte estalhadinha e vai lá para a casa da Noeli. Ela disse que o cheiro passa até lá. Quer dizer, muitas de vocês, né? Então, gente. Agora eu vou tomar café. E o frango eu vou fazer em outro vídeo. Porque ainda está duro de gelo. E também aí eu volto mais tarde com a notícia, né? Do Jorge. E também mandando uns beijos para vocês. Está certo? Então, aqui eu termino o vídeo. Não termino, gente. Vou terminar mais tarde. Daqui a pouco. De tarde eu termino com a notícia do Jorge, né? A notícia do hospital. E também com os beijos para vocês. Olá, meu povo. Eu vim trazer a notícia do Jorge. Estou aqui morrendo de frio. Fiquei cochilando no sofá, esperando por ele. Boa noite, pessoal. Graças a Deus estou aqui. Cheguei. Acervo mais um estreito, né? Mas, em nome de Jesus, estou aqui novamente. Olha, teve um acesso aqui. Vocês não conseguiram achar minhas veias. Aí teve no pé. Mas, graças a Deus, estou aí de novo. Eu agradeço a vocês pela adoração e pela minha esposa também, que eu dou muito. Depois de seis dias, né, Jorge? Eu vou nele. É, seis dias, né? Seis dias de sufoco, né? E aí ele veio com todos esses exames, né? Aqui tem orientação de alta paciente COVID, né? Para receber resultados de exame independente após a alta hospitalar. Entre em contato com o telefone. Aí tem o número, né? Servito com a levita, que é do convênio, né? Caso ele sinta alguma coisa, né? É só chamar o médico. É, chamar o médico. Aqui. Aqui está toda a documentação. E aqui está a tomografia, né? Que não precisa eu abrir para mostrar para vocês. E agora, gente? Só me resta dizer. Obrigada, Jesus. Gente, eu cochilei tanto aqui no sofá esperando o Jorge, depois que eu soube que ele estava de alta, né? Eu não me aquietei. E estou aqui esperando, estava aqui esperando ele, né? O Gabriel acabou de sair. Trouxe ele, né? Só deixou ele e já foi, né? É, a pessoa não sai de alta assim, gente, sozinho. Ele demorou bastante, o Gabriel demorou bastante. O protocolo que eles fazem, né? Foi lá buscar o Jorge. E ficou bastante tempo, né? Esperando para poder sair os papéis. Quer assinar tudo, né? Não é assim. Ninguém se interna e sai sozinho, gente. Ainda estava liberado, mas depois ainda demorou para me descer. Então, o Gabriel ficou lá, coitadinho, com fome. Ô, meu Deus, ele saiu, eu esqueci de oferecer o almoço para ele. Mas ele disse que estava muito atrasado, que tem umas coisas dele para resolver. Gente, bom. Agora o Jorge já está em casa, graças a Deus, né? Ele acabou de chegar, gente. Ele acabou de chegar, ele agora vai tomar um banho, vai se aquecer, tomar um cafezinho com leite, né? Tomou um chá e vai se aquecer e deitar um pouquinho, né? E é isso aí, agora só agradecer. Só agradecer. Eu agradeço a todos vocês que oraram junto comigo. E agradeço primeiramente a Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que mais uma vez teve compaixão de nós, né? Porque mais uma vez o Jorge passa pelo estreito e está aí em casa. Louvado seja Deus. Ó, bebe a cores, né? Glória a Deus. É, agora, gente, eu vou aqui mandar um pouco desses beijos. São muitos, a folha encheu. Os outros eu mando amanhã. É, Elba Feitosa, Claudete Maria de Timbaúba. O nível da Aparecida Maria. Parabéns, Aparecida Maria. Feliz aniversário. Eliane da Silva. Clacy Daniel. Unção Divino Sabor, que é a irmã Seissa. Alexandra Aparecida. Paulo Henrique. Virgínia Gomes. Já que eu estou indo, eu vou ler todos. Mércia Virginia de Recife. Dona Socorro, Mãe da Lide. Do canal Lar da Lide. Yolanda Alves. Rose Cássia de São Miguel. Iri. Tem aqui. Tere SSS. Eu não sei quem é, mas a pessoa deve saber. Gelsina Silva e Zenilda Barbosa. Um beijo a todos. Deus abençoe. E nesse vídeo, vocês viram que eu ensinei aí como faz o limão com água quente. Também aquele, a laranja com o limão. Vocês sabem que graças a Deus nos ajudou muito, né? E vai ajudar muita gente. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.